Capricórnio Melhor carta do tarô Ah é? Que maravilha Para os capricornianos Então Esta é uma semana Para o capricorniano Colocar em prática a gratidão Sonhar muito alto Querer sempre O mais elevado O topo do caminho Uma semana de grandes oportunidades De resolução E talvez Para o capricorniano E é interessante, a lua nova estará em capricórnio E aí sai a melhor carta do tarô Para os capricornianos Então uma semana cercada De novidade, realização, sucesso Progresso, boas energias Boas colheitas Felicidade Que incrível, ótimo, ótimo Boas colheitas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto